Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre adaptação na arte. Pense comigo, você já leu alguma história que posteriormente foi adaptada para o cinema? Ou você já assistiu algum filme que faz parte de algum livro, de alguma peça de teatro? Já foi ao teatro e depois você viu a história que você viu no teatro, no cinema? Pois é, a isso nós damos o nome de adaptação. Já imaginou você pegar um quadro e adaptar ele para uma dança? Muito curioso isso, mas isso também não é novidade. Já no início do século XX temos artistas, dançarinos, coreógrafos, que se preocupam nessa inovação, usar pinturas como fonte de inspiração e referência para a criação de coreografias. O autor de textos para o teatro, cinema ou televisão imagina e idealiza nas linguagens cênicas e audiovisuais. Olha que legal! Ou seja, o autor é criativo e desenvolve um mundo que muitas vezes não existe aos nossos olhos e nem na nossa imaginação, mas a partir dele é que é possível ver um mundo do Senhor dos Anéis, ver um mundo de Nárnia. Quem nunca leu Nárnia deve pelo menos ter assistido os filmes e eles são uma adaptação para, para, para o cinema. Mas sabe-se que o seu texto pode sofrer interferências e adaptações de outros que produzem o espetáculo. É verdade! O diretor do cinema ou do teatro pode muitas vezes adaptar a ideia do autor. E as obras da literatura são adaptadas para o cinema. Como eu disse, Nárnia, que é um texto escrito, foi adaptado para o cinema. E outro acontecimento muito comum hoje em dia é ver jovens estudantes assistindo aos filmes ao invés de ler as obras literárias. É comum cada vez mais o interesse pelo cinema do que pela leitura. Mas eu já vou dizendo logo de cara que é uma experiência diferente entre ler um livro e ver uma história no cinema contada pelas câmeras. São duas experiências que vale a pena ter para si. Personagens que pertencem originalmente às histórias em quadrinhos ou animes também são transformados em filmes ou ação de super-heróis. Ou seja, olha aqui, este livro Memórias Póstumas de Brás Cuba já foi adaptado para o cinema. É um livro de Machado de Assis que vale a pena a leitura. Uma história muito interessante, muito legal, um clássico da literatura brasileira. E eu o convido para ler e, na sequência, também assistir a esta belíssima produção nacional. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês Vingadores. Os Vingadores, que pertencem ao universo Marvel dos HQs, foi adaptado para os cinemas. E se você ainda não assistiu, vale a pena conferir esta super-produção cinematográfica e também acompanhar os HQs, que muitas vezes são diferentes do que tem no cinema. Nesse vídeo nós falamos sobre adaptação na arte. Eu espero que você tenha gostado e até breve!